Olá, gurias e gurises, tudo bem? Então, eu venho dividir com vocês dois produtinhos que eu tô usando e que também tô vendendo, que servem pra redução de medidas e também pra reduzir a celulite, acabar com aquele aspecto de casca de laranja. São esses dois aqui. Esse aqui é o creme antilipêmico e esse aqui é o creme estético para celulite. Ambos são feitos na mesma farmácia em que eu manipulo os outros cremes todos que eu uso, inclusive o creme dos seios. E essa farmácia é especializada em produtos para fins estéticos, em produtos para profissionais, maçoterapeuta, esteticista. Eu vou falar um pouquinho pra vocês primeiro sobre o creme antilipêmico, porque esse creme aqui em especial é bastante forte e bastante completo, como todos os outros. porém, ele tem um componente nele, que é o nicotinato de metila. Ele é o responsável por deixar a pele bem avermelhada no local onde a gente aplica. Então, eu vou aplicar o creme aqui pra vocês assim rapidinho, só pra vocês verem aplicando mesmo. E aí, no final do vídeo, eu quero mostrar o meu abdômen pra vocês verem o quanto tá vermelho, tá? Eu gosto muito de mostrar e falar, deixar a pessoa ciente de que a pele fica avermelhada. Pra quem nunca usou o creme, é não se assustar na primeira vez que use. Se bem que já é a quarta vez que eu tô tentando gravar esse vídeo, porque quando eu vou mostrar o meu abdômen que ficou vermelho, vocês não conseguem ver por causa da minha iluminação. Mas mesmo assim, eu vou gravar de novo. Eu tô com o abdômen um pouco cheado, porque eu tô pra ficar menstruada, mas não tem importância. Então, eu coloco um pouco assim do creme na mão, espalho bem, e aplico sobre a pele. E daí, eu vou massageando o meu abdômen pra eu ativar o creme. Esse creme, como ele é pra uso estético e ele é bem concentrado, vai me trazer os benefícios que eu quero se eu ativar esse creme. E como é que eu ativo? Massageando a pele com uma certa pressão. Que é assim como eu tô fazendo, tá? Eu faço mais ou menos entre 10 e 15 minutos a massagem. Quanto mais eu ativar, mais ele vai me trazer os benefícios que eu quero. Então, eu ativo bem pra eu aproveitar o máximo que o creme tem pra me oferecer. Não tem assim muita regra de movimento um depois do outro, não. Esse movimento assim eu faço ao redor do umbigo pra que eu consiga eliminar as toxinas pela urina, tá? Isso é muito importante pra deixar eu menos inchada. Daí, agora eu vou ficar aqui mais ou menos o tempinho da massagem e eu já volto pra conversar com você. Esse creme antilipêmico, eu tô usando ele no abdômen, cintura, mas também pode ser usado no bumbum e coxa, tá? Daí, eu faço uma junção dos dois. Eu uso o antilipêmico na cintura e bumbum, coxa, colote, o creme estético pra celulite. Como o creme antilipêmico é bastante forte, ele tem algumas contraindicações. Por exemplo, quem é gestante não pode usar, quem tem problemas de coração também não e quem tem problemas de pressão também não pode usar. Ele age assim. Aplica ele e fica repousando, fica deitadinha, sentada, não se mexe muito, não se move, não vai fazer nada. Muito menos exercício físico. Porque é assim que ele age na pele, tá? Ele causa, sim, uma circulação sanguínea maior naquela região onde a gente aplica. E aí, pelo fato de ter o nicotinato de metila, que deixa a pele muito avermelhada, mas essa vermelhidão toda some entre 10, 15, 20 minutos, então ele se torna o creme muito forte pra quem tem algum tipo de problema mais grave de saúde. O indicado é usar o creme duas vezes ao dia. Ou então, de preferência, às vezes a gente não tem tempo, usa uma vez só, mas assim, use todos os dias. Não deixa passar um, dois dias, aí depois volta com o creme. Ele não vai te trazer resultado nenhum. E também, sempre quando for usar o creme, optar por usar ele com o estômago vazio. Ele não pode ser usado depois que a gente comer alguma coisa, porque ele pode causar algum desconforto abdominal, tá? E daí, ah, deixa eu falar pra vocês do cheiro dele. Ele não tem um cheiro muito bom, gente. Ele tem um cheiro meio forte, assim, não sei, de remédio. Eu não gosto muito, tá? E ele é escurinho, assim, um pouquinho bege. Esse aqui já tá quase no final. Em relação a tempo de ver resultado, muita gente me pergunta isso. Isso vai depender de cada pessoa e dos hábitos que aquela pessoa tem, certo? Não adianta se massagear todos os dias, duas vezes ao dia e não se cuidar, não praticar algum exercício físico, não se cuidar na alimentação. Então, isso vai influenciar muito. Eu, por exemplo, eu malho, eu cuido muito do que eu como, até porque eu sou diabética, então eu tenho que ter um cuidado específico com açúcar e gordura, esse tipo de coisa. E o meu metabolismo, ele já é muito acelerado, então já é um ponto a favor pra mim. Eu tenho um resultado muito, muito bom, muito positivo com esse tipo de produto. E eu também não deixo passar nem um dia sem usar. Eu uso todos os dias, porque, afinal, é em benefício meu e também é dinheiro meu que tá ali. Eu não vou deixar dinheiro parado. Eu comprei, eu vou usar. Agora eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre o creme estético pra celulite. Também é, como eu falei, pra reduzir gordura e acabar com celulite, com aquele aspecto de casca de laranja. Ele é forte igual ao outro, porém, ele não tem contra-indicações, ele não tem aquele componente que é o nicotinato de metila que deixa a pele vermelha. Ele deixa a pele normal quando a gente passa. E também, o cheiro não é tão forte, é um cheiro mais agradável. A cor é mais ou menos a mesma. Esse aqui tá cheio ainda, é o segundo já que eu uso. E esse creme específico, ele tem um componente muito perfeito, muito bom, que é a chantina. A chantina, ela vai cuidar da pele, todos os benefícios que o creme me traz, igual ao antilipêmico, a chantina vai cuidar do aspecto visual da minha pele, vai deixar a minha pele mais lisa no local ali onde eu aplico o creme. E como eu falei também, ele pode ser usado no abdômen, pode ser usado no bumbum, na coxa, sem problemas nenhum, tá? Eu faço essa misturinha, uso os dois juntos por minha conta e risco mesmo, porque eu gosto, pra mim dá certo assim. E também é indicado usar duas vezes ao dia. Eu só não aconselho a usar o creme qualquer um deles e ir pro sol. Isso eu não aconselho a ninguém, porque pode vir a manchar a pele. Então não faça isso. Eu já postei algumas fotinhos desses creminhos na fanpage. Alguém me perguntou sobre o Goicocheia pra celulite, se eu não uso mais, o que que aconteceu? Eu não uso mais por quê? Eu usei o Goicocheia quando eu morava em Santa Catarina. E como essa farmácia é aqui do Rio Grande do Sul, eu sempre comprei nessa farmácia quando eu exerci a minha profissão. Fui pra Santa Catarina, fiquei longe da farmácia, então lá eu me virei com o Goicocheia mesmo pra celulite. E foi muito feliz. Jamais eu vou dizer que o creme é ruim, porque o creme não é ruim. Ele é muito bom. Só que como eu voltei, e aí eu voltei a manipular os meus cremes nessa farmácia, claro, eu pedi os meus creminhos de corpo também. E agora eu vou tentar mostrar pra vocês o quanto vermelha tá o meu abdômen, porque já tá assim, tipo, formigando e uma sensação muito quente. Tem um cachorrinho que tá latindo, acho que vocês estão escutando o latido dele, mas eu não podia deixar de mostrar, tá, gente? Então, eu acho que vocês conseguem ver daqui pra baixo, até onde eu passei o creme e até onde não. Aqui pra mim é muito visível o quanto tá vermelha a pele. Assim, deixa eu chegar mais longe da minha iluminação. Olha, daqui pra cá eu utilizei o creme. Então, a pele tá bem avermelhada. Então, foi como eu falei, entre 10, 15 e 20 minutos, essa vermelhidão toda vai sumir sem problemas nenhum. Mas, assim, dá um certo pânico ver a pele desse jeito e bem sensível ao toque. A minha mão também tá bem vermelha, mas eu acho que vocês também não vão conseguir ver direitinho. E quem tem interesse nos cremes e eu vendo também, é só me mandar um e-mail com o CEP, sem compromisso nenhum, e eu passo um orçamento, tá? E como eu sempre peço, não deixe informações pessoais de vocês aqui nos comentários. Sempre me manda um e-mail ou me chama no inbox lá na fanpage. Eu espero muito, muito que você tenha gostado do vídeo. Obrigada pela companhia. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí